Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadei verdante que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem a passo lento porque ninguém me espera Tocando a goiada, eu vou cortando estrada Tocando a goiada, eu vou cortando estrada Toto, mergante, com caprichos é recente Mas me parece a gente, voltarinho das alterosas Pegue o laço, não se entregue companheiro Chame o cachorro, o canteiro, que esta vez é perigosa Olhe na janela, uéu, eu entro Que linda donzela Olhe na janela, uéu, eu entro Que linda donzela Sou boiadeiro, minha gente, o que que há? Deixa meu gado passar, vou cumprir com minha cinta Lá na baixada quero ouvir a sirema E lembrar de uma pequena que eu deixei lá em minhas Ela é culpada, uéu, eu entro Se vivo nas estradas Ela é culpada, uéu, eu entro Se vivo nas estradas O rio tá calmo e a banhada vai nadando Veja aquele boi Fernando Chico Bento corre no lar Lá se o mestiço salve ele das piranhas Tire o gado da campanha Pra viagem continuar Com destino a Goiás Alê, uéu, eu entro Deixe em Minas Gerais E aí, eu entro Com destino a Goiás Alê, uéu, eu entro Deixe em Minas Gerais E aí, eu entro Alê, uéu, eu entro